Fala galera, aqui Kim, fala vagabes, eu formatei meu PC ontem e funcionou, voltou a funcionar meu microfone, graças a Deus, normalmente né, na verdade ele voltou a funcionar e eu tô muito feliz com isso, mano, eu ainda tô sem um monte de programa no meu computador, mas aos poucos aí eu vou botando e vai tudo se ajeitando e ficando normal, né, bom, enfim, eu tô com o Rocket League aqui já pra gravar os jogos de treino, né, já baixei os 5 treinos aqui, o de defesa aqui do Ledger 3B, o do Camelo YouTube do Utopia Collision, ó, o mapa é diferentão pra treino, né, o treinos pro vagabes aqui valeu pelo nome do Hauziki, Hauziki, pro vagabes também salve aí pro Naruto Uzumaki, e o vagabes mito aí, nossa, altos, altos nomes aí pra mim do Nexus, Nexus, né, e bom, vamos começar aqui pelo do Camelo, acho que eu vou fazer o de defesa depois, né, acho que sim, então vamos lá, começar logo no Utopia, pra ver, vai picar, ai, não sei, ó Deus, foi? Beleza, de primeira já, ó, começamos com o pé direito, cara, é isso que eu gosto, porque, mano, eu fiquei muito feliz ontem, eu formatei meu computador, eu, se não funcionasse, ia ficar muito bolado, e voltou a funcionar, então eu tô bem feliz, vamos lá, Ah, foi, beleza, mano, dois de prima já, dois de prima, começamos fazendo, ó, vamos fazer 100% já, de primeira, imagina que loucura, não, não, 100%, não, ah, por que que eu não podia ter feito de primeira? Eu podia, né, mas não foi, vou ter que tirar esse meu nick, mano, porque não é mais hippie, não, ah, a bola vai bem aqui pro canto, calma, tá, é só não pular tanto, o melhor que eu fiz agora, I don't know, vem aqui, tu, beleza, beleza, que não é difícil, eu que me atrapalhei, todo, vamos lá, já foi 4, essa é a última já, essa é a última, vai ser um dunk também, Ah, é mais ou menos igual o outro, é mais ou menos igual o outro, eu vim aqui e pegar, beleza, beleza, fizemos dois de primeira, dois de cinco, treino maneiro aí do camelo, mano, acho que os treinos assim, pra eu fazer nos vídeos, que nem o cara comentou, não podem ser muito longos, então, tipo, acho que um treino de 5 a 15 níveis já tá beleza, tá, 15 no máximo, porque senão fica muito, muito treino, muita fase, né, pra um vídeo só, por exemplo, fazer um vídeo com 30 fases, um treino é durar só aquela fase, né, vamos lá, então, 8 fases aqui, eu nem vi de quem que era, mas vamos, treino por vagabes, vamos ver a redirect, pelo jeito, vamos já tentar dar o pulinho, ó, ah, ela vai rapidinha, ah, errei, beleza, não faz mal, não faz mal, errei de novo, tem que jogar assim, mas a mira tem que tá um pouquinho melhor, né, ô, mira ruim da penga, opa, agora que eu errei mesmo, uá, beleza, acertei, minha mira tava descalibrada, agora deu certo, opa, a bola vem rolando aqui, é, domina, ah, já dominei errado, já trolei, dominei tudo errado, a bola foi toda vez, vou ver aqui, ah, tem que tentar tocar um pouco antes, toca aqui, dá aquele pulinho, toca aqui, completa no, ah, que errei, esse é bonito, mas, acabou que eu não fiz, né, agora vai, ah, como é que eu errei isso, ah, esse não era proterrado não, hein, vou falar, esse, agora eu faço, ah, cara, sério, agora, agora eu não, beleza, agora eu fiz, vamos que vamos, duas de 8 já feitas, o que que é isso, ah, calma, calma, calma que eu buguei, será que tem que, tia, 2 segundos, será que eu vou defender, ou será que eu vou fazer, pra fazer gol direto assim, porque, não tem como fazer direto, só se alguém for muito bom, eu não consigo, eu vou tá fazendo um negócio diferente, tem que saber, eu vou fazer, mano, calma, dominei, ai, 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 toquei errado, vamos ver se dá pra dominar ainda, beleza, agora eu faço, beleza, eu não sei, agora eu buguei, mano, agora eu não sei que ele queria, fazer com esse treino, galera, tive que ir lá, atender o telefone, ele tocou sempre no meio do vídeo, mas, enfim, né, nem bola, vamos ver como é que é esse treininho aqui, tá, a bola tá lá no fundo, vamos ver, dá o rezão aqui, dá aquele pulinho, fazer de prima, fazer de prima, nossa, entortei, entortei no final, mano, é difícil, opa, misclick, misclick, agora vai, ah, bom, ah, bom, achei que já ia errar, achei que já ia errar, vamos lá, lá vai na parede, isso mesmo, opa, será que dá pra tentar, nossa, fazer um ceiling, nossa, sim, ó, saiu tudo errado, deixa eu ver, ah, é, um ceiling, ah, caguei pro ceiling, hoje, hoje eu quero fazer outra coisa, caralho, que golaço, que golaço, beleza, golaço sim, golaço no dunk, vamos ver esse aqui, calma, calma aí, acho que é uma defesa, será que tem que fazer, eu buguei, eu literalmente tô bugado, não sei se é pra defender, ó, a bola vai direto, eu vou tirar, e vou, ah, beleza, a bola picou certinho, agora eu vou tentar marcar, só pra, só pra zoeira, porque eu não sei a intenção se vai defender ou não, então eu buguei, nem na outra de antes, não sei, ah, não, calma aí, vai no gol isso, é, vai no gol, será que é pra defender, mano, isso aqui não pode ser um chute pra, eu vou defender, eu não quero nem saber, mano, porque não, ah, eu tô bugado, foi mal, mas eu buguei, vamos ver esse aqui também, vamos, nossa, a bola pica bem de cima, vamos pular e tirar, é, porque tem muito pouco tempo, acho que a intenção dele era meter uns gols e a outra metade fazer de defesa, acho que era isso, beleza, mano, 0% treino for vagabes, o cara botou em português e em inglês, treino for vagabes, valeu aí, mano, então vamos lá pro próximo treino aqui, vamos fazer, já fiz esses dois, já vamos fazer o para vagabes, salve, salve, mano, Naruto, então vamos lá, back with park, mapa do treino, né, vamos ver a bola, ah, beleza, a bola vem deslizando aqui, a gente vai tentar, também tem, acho, nossa, deu uma travada, alguém viu isso? Deu uma travadinha, não sei se foi, deu uma travadinha quando eu bati na bola, sei lá, muito estranho, parece que eu preensei a bola, beleza, acho que é um redirect, ah, errei, isso aqui é, queria ser direct, assim, que mentira, esse ia ser bonito, ia ser bonito, mas eu errei, que pena, aqui, não, agora vai, foi, 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 beleza, o diante podia ter entrado, né, esse é mais bonito, mas, beleza, isso só acontece comigo, a bola não se mexe, a bola não, a bola não se mexe, beleza, a bola, eu tava esperando a bola se mexer, a bola não se mexeu, então tá, né, só fui lá e marquei, aqui é, ah, achei que a bola vinha mais rápida, achei que ela vinha mais rápida, então aqui, no cantinho, errei, agora, cantinho, foi, beleza, 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 foi a quarta fase, vou pra última, acho que é, quase, agora ela vai lá bem rápido, né, agora que ela expanda, ela vem devagar, me, no, quase, quase, foi, beleza, completamos aqui o terceiro treino, cinco fazinhas também, 40%, ó, trouxe esses 40%, da hora o treino também, então vamos lá, já, sem relation pro próximo, eu não fiz o de defesa, né, era pra mim ter feito, eu não fiz o de defesa, era pra mim ter feito antes, porque eu queria fazer dois de chute, um de treino, dois de chute, então, vamos fazer o de treino agora, né, eu gosto desse mapinha aqui de noite, beleza, que jump extremo que eu dei, na moral, parece aqueles robozinhos que pula, ó, pulei todo, todo retinho, a bola vai aqui, ah, sabia, kick troll, nossa, kick troll, tirei, é, esse aqui que era trollzão, esse aqui que era pra enganar qualquer um, nossa, por pouco, hein, beleza, defesa era maroto, marotex, isso, beleza, 3 de primeira, 3 de 4, 3 de 4, beleza, 4 de 5, vamos lá, 4 de 5, tá fazendo 9 de 10, vamos tentar fazer 9 de 10, deixa eu ver essa aqui, nossa, a bola vai rapidinho, até, ah, tem que pegar dentro da, opa, misclick, mano, misclick de novo, ai, errei, mano, tô caindo na pressão, aí, ó, agora foi, tá, caindo na pressão agora, eu sabia que tinha que ir pra dentro pegar e eu tava errando, não sei porquê, mas beleza, vamos ver, a bola vem direto, ah, mano, saí meio errado, isso aqui é de boa, beleza, ah, o meu 9 de 10 já era, agora dá pra fazer o que, eu fiz, essa aqui é o que eu fiz primeiro, não, não, 4 de 7, beleza, esse aqui é de prima, 5 de 8, dá pra fazer 7 ainda, vamos lá, dá pra fazer 7, seguida, se der tudo certo, errei, como é que errei isso, ah, mano, agora tô indignado, tô indignado comigo, isso que dá forma tal pra esse ar, sim, vamos ver, a bola vai, que tirada, bosta, ainda contou, mano, olha o que eu fiz, eu veio pra trás todo zoado, mas beleza, foi de primeira, então foi 6, né, foi 60% defesas all-star goalie, então vamos lá pro último, último treino, eu peguei 5 treinos, porque cada um não tem muitos níveis, tem a quantidade legal até de níveis pra fazer, qual que falta? Falta isso aqui, né, Vagabesmito do Centro Nexux, eu já fiz um treino dele, se não me engano, então vamos lá pro treininho dele, esse aqui é um redirect, pelo jeito, vamos dar até um pouquinho, de primeira, de primeira, beleza, eu adoro fazer redirect de primeira, principalmente esses legais aqui, porque eu não sei direito a velocidade da bola aí, foi legal, foi legal, vamos ver, outro redirect, pelo jeito, isso aqui vai ter que ir rapidinho a bola, errei por pouco, tá mesmo, tem aqui, só vieram pra atrapalhar, tá ligado, aí foi, beleza, mano, nossa, nossa, eu juro, a gravação vai ficar metade só, por causa desse treino aqui, que eu tive que descer lá, pra vir pro cara, mas tudo bem, vamos lá, opa, isso aqui eu errei feio, beleza, foi muito fraquinha essa bola, meu Deus, quase nem bola, vamos ver, o que a bola vai fazer aqui, não sei, ué, beleza, vamos voar, ah, errei na completada, isso aqui bate no teto, agora a gente, perdi a velocidade, vamos lá, esse treino vai ser legal, vamos fazer uma completada, e um dunk, se der, se der, dá, por pouco, por pouco, vamos chutar de uma vez, beleza, essa foi a, quarta, vamos lá, dá, esse treino eu achei criativo, da parte dele, achei bem legal esse treino, vamos lá pro último então, pro último redirect, vamos ver se tem que ir na parede ou não, ah, eu acho, tá, eu errei feio, será que tem que ir pela parede, vamos ver, não sei, mano, acho que é mais fácil voar aqui, é, acho que é mais fácil voar assim, né, foi, 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 um, foi, achei que ia acabar o tempo, ficou bem na hora certa, beleza, esse foi o último 20%, vagabos mito, faltou o ozinho ali no final, mas valeu, mano, valeu aí, completei os cinco treinos, então eu vou dar um salve aqui pra quem fez os treinos, mano, valeu aí, mano, Ledger T3B, pro Camelot, YouTube, acho que é, não tem, deve ser YouTube, para o Rao Easy, Rao Easy, o famoso, para o Naruto Uzumaki, e para o Sentry Nexux, beleza, então é isso aí galera, obrigado por ter tido o vídeo, e lembrando, se você tem um treino aí que acho legal fazer, comente aí o código dele nos comentários, que eu posso trazer no próximo vídeo dessa série, beleza, e lembrando que também esses códigos dos treinos que eu fiz agora, vão estar todos na descrição, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de treinos aqui, mano, é sério, hoje eu tô feliz, ontem eu tava com receio de formatar ou não, porque eu não sabia se aquele erro e deu certo, tô feliz, então é isso aí manos, amanhã já vai ter vídeo normal, normal, e vamos lá, vamos que vamos, tô mais animado agora, então é isso aí galera, obrigadão por ter tido o vídeo até aqui, aquele abraço, valeu, e eu fui!